Ele chegava todo dia muito estressado E dizia que eu não servia pra nada Que eu ficava o dia inteiro em casa E estava cada dia mais desleixada Ele era impossível Constantemente gritava comigo Quando eu dizia que ia embora Ele dizia que me amava Ele sempre me deixava de madrugada sozinha no ponto de ônibus Você vai virar prostituta Pra criar a sua filha Você pode ter o seu filho Mas eu quero que você volte ao corpo que tinha antes da gravidez Se não eu falo de você Não quero mais teu amor Meu coração fio Onde eu estou lendo Não adianta Vim com essa cara lisa Para mim é despedida Não vou mais sofrer Minha idade agora florescerá Me leva nas tuas asas Pra nunca mais voltar